A fazê-los da palavra, o eminente senador Armando Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente dessa sessão, Ricardo Lewandowski, quero saudar a presidente Dilma de forma especial e dizer, presidente, que eu tive o privilégio de servir ao seu governo durante 16 meses e não poderia deixar nessa hora de dar um testemunho da sua seriedade, da sua correção e do seu espírito público. Muito pudemos fazer nesse curto período, graças ao seu apoio fundamental e que se traduziu no reposicionamento da política comercial brasileira, na celebração de uma série de acordos comerciais importantes com diferentes regiões do mundo. Mas, presidente, eu não vim aqui falar hoje disso, não é esse o tema dessa sessão. Mas quero lhe dizer que desde o momento em que essa Casa fez o juízo de admissibilidade, desde então eu só fortaleci a minha convicção em todas as fases desse processo de que não há razão que justifique, do ponto de vista do que dispõe a Constituição da República, não há como configurar de forma inequívoca o crime de responsabilidade. É no mínimo questionável atribuir essa responsabilidade à sua excelência. Portanto, o que se verifica é que há um imenso descompasso entre a conduta que se deseja punir e a sanção extrema que se pretende imputar à senhora. Creio que temos todos a consciência da responsabilidade histórica que assumimos e do quanto se vier a ser consumado o seu afastamento do que representará essa grave lesão nas instituições democráticas do país. Eu diria que essa será uma cicatriz que vai deslustrar, que vai macular um longo processo de construção e de sedimentação das nossas instituições democráticas. Quero lhe dizer, nessa hora, presidente, que me impressiona ver, de repente, como o Congresso Nacional se tomou de um fervor e de uma irresponsabilidade fiscal que até, em certos momentos, nos impressiona. Mas eu quero dizer que o seu governo, sobre qualquer que seja o critério, ele foi um governo responsável do ponto de vista fiscal. Há pouco, vi os números dos resultados primários dos quatro anos do seu primeiro período de governo. E quando ajustamos esse resultado primário, já descontando o efeito das chamadas pedaladas fiscais, o que se verifica é que, no seu primeiro período de governo, há um superávit consolidado, acumulado e corrigido pela inflação de mais de 250 bilhões de reais. E quando a economia começou a se desacelerar fortemente, em 2014, aí sim, presidente, no início de 2015, o seu governo assume medidas muito duras de ajuste no plano fiscal, que se traduziu em medidas muito duras, inclusive, para o setor produtivo, de revisão de desonerações, de eliminação de subsídios, de elevação de taxas de juros e de um contingenciamento muito importante que foi promovido, sobretudo, e só poderia ser, nas chamadas despesas discricionárias. 10% em valor real. Tivemos, presidente, em valor nominal um número inferior ao do ano de 2014. Portanto, o seu governo teve, sim, uma postura fiscal responsável. Se amargamos hoje um déficit dessa proporção, isso tudo decorre da queda da atividade econômica, que se deu de forma muito mais pronunciada do que qualquer analista econômico poderia prever. No Brasil, quando a economia cai, as receitas tributárias caem quase que o dobro da queda da atividade econômica. Portanto, presidente, eu não poderia deixar... Vossa Excelência termina se errando. Mais do que promover um ajuste fiscal de curto prazo. O Brasil precisa criar as bases de um novo regime fiscal, que, independentemente dos ciclos econômicos, possa garantir a sustentabilidade das contas públicas. Eu queria ouvi-la sobre isso. Como puderemos construir um novo regime fiscal no Brasil na perspectiva das reformas que são tão necessárias ao nosso país. Agradeço a Vossa Excelência e devolvo a palavra à Presidente da República. Eu agradeço ao senador Armando Monteiro. Faço das suas palavras as minhas. E queria dizer que, justamente, é o que eu estava falando quando disse a respeito das novas interpretações que os analistas, por exemplo, do Fundo Monetário, têm adiantado no que se refere às situações de crise. Eles têm dito que se trata não mais de políticas fiscais pró-cíclicas de curto prazo e políticas neutras no longo prazo. O que eles dizem é que é fundamental que, no curto prazo, os governos não façam movimentos de redução drástica do investimento, porque, ao fazê-lo, contribuirão para acentuar a queda da arrecadação, porque diminuirão, ao reduzir o investimento público, diminuirão os lucros, os salários, os empregos e, portanto, criando todo um círculo vicioso que leva a mais queda, a mais queda. Nós acreditamos, e por isso que enviamos, em fevereiro deste ano de 2016, nós acreditamos que a fase de ajuste de curto prazo, ela não tem mais fôlego, que era fundamental agora procurar fazer as reformas necessárias ao país. Reformas necessárias essas que têm também de olhar os interesses dos trabalhadores e da classe média e os programas sociais de nosso país. Não é uma política de corte de gastos por 20 anos, em que o que se está fazendo é a redução per capita dos valores pagos por cada brasileira e por cada brasileira. porque, se se congela o valor e as pessoas continuam demandando educação e saúde, o que se está fazendo é, na prática, uma redução per capita. E, ainda mais, com um horizonte de 20 anos, passando por cima de cinco presidentes da República mantidos o mandato de quatro anos. Assim sendo, nós teremos de buscar aquelas modificações que, de fato, ensegem no Brasil uma alteração da estrutura de despesa e também da estrutura de receita. Não é possível que se ache que, sem mexer nas estruturas de despesa obrigatória, o Brasil sairá da crise. Mas também não é admissível supor que, sem revisão da nossa estrutura tributária, nós possamos sair da crise. Esse é um país que tem uma estrutura tributária altamente regressiva, ou seja, paga mais quem menos tem, paga menos quem mais tem. Tem algumas jabuticabas no nosso sistema tributário que são, inclusive, compartilhadas por países, que eu saiba um único, que, a meu ver, se eu estou bem lembrada, seria a Eslovênia, que é o único país que não tributa lucros e dividendos. Nós somos capazes de tributar o ganho dos assalariados, o ganho do profissional liberal, mas não tributar o ganho das empresas. Somos também, e não passamos essa aprovação pelo Congresso, quando se trata, por exemplo, de outra mais meia jabuticaba, que é o juros do capital próprio. Enfim, o Brasil tem de mudar sua estrutura tributária. Não há como sair da crise em nenhum país do mundo sem alternativas. Algumas, nos países desenvolvidos, passaram pela ampliação da dívida pública. Não tem nenhum país desenvolvido que tem menos de 100% da relação dívida pública sob PIB. Não tem. É fato que, além disso, eles têm juros baixos, juros compatíveis com dívidas dessa proporção. Mas é importante que se diga, eles saíram como? Eles saíram como nós pensávamos em sair, através de algumas ações. Aproveitar a desvalorização cambial e dar um fôlego, dar um imenso fôlego às exportações. Eu lembro aos senhores que estava previsto que nós, no ano de 2015, teríamos 5 bilhões de saldo comercial e chegamos a 19,7 ou 6 bilhões de dólares de saldo comercial. Este ano, nós estávamos prevendo chegar entre 40 a 50 bilhões de reais, de dólares, desculpa, de dólares de saldo comercial. Temo que esta política fiscal, aliás, que essa política cambial, em operação no Brasil, que valorizou novamente o real, impeça esse fato e inviabilize, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos, como se pode ver pela declaração da própria secretária de comércio americana. Ela disse que um dos fatores que levaram os Estados Unidos a sair, e mesmo assim não completamente da crise, foi a política exportadora americana, quando eles desvalorizaram brutalmente o dólar, o dólar. Então, eu queria dizer que eu acredito que nós teremos de buscar, através do entendimento de um fórum que articule trabalhadores, empresários, que articule representantes parlamentares, membros do governo, buscar, de fato, quais são essas reformas que deverão ser feitas no país. Muito obrigada. Agradeço a vossa...